Olá, minhas divas e divas! Olha eu aqui novamente. Hoje o vídeo é de um suco detox, suco seca barriga, suco de kiwi. É até assim que fala, né, suco detox? Mas eu não conheço, não, é kiwi. Eu só conheço laranja e banana, mas bora lá, vou provar o kiwi hoje. Suco de rico, né? Seca barriga. Olha que bacana. Nunca tomei não, um negócio desse deve ser muito bom, né? Vou pegar aqui o suco que tá aqui embaixo pra tomar. A receitinha eu vou deixar anotadinha aí e sempre no box de informações, tá? Vamos lá. Olha só, divas e divas, já tá aqui prontinho, agora eu vou provar. Apesar que aqui na Itália tá frio, seria bom o chocolate quente, né? Mas eu vou tomar esse suco hoje, que é o suco seca barriga. Bora seca barriga, né? Vamos tomar? Hum, é bom, viu? Bom. Muito bom. Vou levantar aqui o óculos, tá? Muito bom mesmo. É bom. É bom. Espero que vocês façam, tá? E vejam como é bom esse suco. Muito gostoso. Gostoso. Muito. Detox. Rico, né? Kiwi. Acho que é tão bom que mata a telão de igreja. Tá tudo aqui dançando. Tudo aqui dançando na barriga. Vamos encarar? Negócio bom. Muito gostoso. Coisa boa. Tá provado. Bom. Nunca tomei não, negocês gostoso, viu? É muito bom. Acho que seca a minha barriga. Todo dia eu tomo um desse de manhã. E ganho aqui pra vocês, seca a barriga, olha. Façam, viu? Uma delícia. Ainda tem, olha. Ainda tem, né? Olha. Tem que tomar, né? Tem que tomar tudo. Uma coisa boa. Kiwi. Muito bom, viu? Muito bom. Façam. Ok?